Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Família, é o seguinte, quem tiver interessado em fazer dinheiro com as suas skins do CS, a Nest Store compra as suas skins à vista com pagamento no Pix e na hora. Cara, a Nest Store é 100% segura, com 16 anos de experiência no ramo de jogos online e 9 anos só no CS. Ela tem centenas de milhares de negociações concluídas e muitas, muitas, muitas avaliações de 5 estrelas só no Facebook. É só chamar os caras no atendimento e se você falar com eles, olha, eu vim pelo Taru, você vai ganhar um bônus na sua avaliação naquele jeitão, fechou? Mas não podemos esquecer, cara, você vai participar também de sorteios mensais, entendeu? Tem coisa melhor? Não tá tendo. Então é isso, cara, a Nest Store é a maior loja de skins do Brasil. Corre lá com dois pé na porta. Bora, família! Vou morrer! Ó, onde rolar contato, mas vai duro. Opa, bora, o cara falou B, vamos chegar somando. Apagando bastante, tem um moleque na... Ó, vamos chegar... Ah, quer plantar na minha cara, Zé! Quer plantar na minha cara! Rapaziada, por que eu não comi pro bombe esse round? Porque eu achei dois parceiros no meio do bombe. Então eu só vou marcar as passagens, pois os moleques vão estar mirando no meu parceiro. Você vê que ninguém mirou em mim, entendeu? Porque os caras estão mirando meus parceiros, entendeu? Como tá rolando pagode no bombe, os caras vão focar lá no pagode. Bora! Vamos juntar esse rato aqui? Ninguém! Ninguém rato vai ser pro meio, opa! Eu vou apertar um W, for sincero, aqui. Olha lá, ó. Vou puxar a faca na mão e vou de faca, tropa. Se tiver cara aqui, é mérito. Só pra chegar rápido, ó. Quando chegar mais ou menos aqui, eu vou segurar o shift. Pra não fazer barulho. Vou nada, vou nada. Tá rolando tiro. O tiro abafa. O tiro abafa meu som, olha lá, ó. Entendeu? Já ruchei costas rápido. Peguei info num rato, não vi ninguém. Meio não tinha ninguém, cara. E rolou contato lá, olha. Por que que eu cavalei, rapaziada? O tiro abafa os meus passos, entendeu? A pessoa, o manamã, está focada em tocar tiro lá no bombe. Daí ela não vai focar nas costas. E o pessoal é nível baixo. Daí eles não têm essa raciocínia. Vamos lá de novo. Ninguém me viu? Vou botar de novo. Ó. Mata um e preveja outro. Ó, os caras vão estar me marcando, tropa. Vou ficar aqui, ó. Aqui já, aqui é o luxo. Ah, e aqui não é luxo, não. É ele, 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 ele. Ai, morreu. Tá plantando. Pega, pega o default aí. Lerdão! 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 Parece eu, mano. Ô, o laranja parece eu chegando em mulher, cara. Todo lerdo e bobão. Ó, rapaziada. Vamos tentar subir em cima da madeira. Aqui, aqui é o de graça. Olha lá, ó. Não deu contato. Espera um pouco. Smocou CT. Smocou janela errado. Pegamos. Reposiciona. Pra poder mudar a posição, entendeu? Porque o cara me expotou ali. Então, reposicionei. Tá bagando nada. Ninguém comunicou. Expotou no mapa. Vamos chegar somando? Ó, vamos fazer a gana no palácio. Porque sempre tem palácio. Olha lá, falei? Sempre tem palácio, rapaziada. Isso é super comum, tá? Toda vez que você vai chegar somando jungle, limpa o palácio. Não esquece o palácio. Essa bag não segue, não, Will. Ah, mas é só apoio moral. Entendi. Ó, esmocou errado de novo. Aqui. O cara, ele estraifou da última. Nossa, tem ratos, velho. Vamos sair daqui que o cara pode fazer um HE. Vou fazer uma motovil no pé dele aqui, ó. Ai, eu falei. Nossa, o HE só veio com um delay de 30 segundos. Ó, rapaziada. Rolou muito pagode aqui. F*** a Bahia, mano. O cara falou que rolou rato. Vamos vir pro Boltz e poder punir um cara da liga. Entendeu? Aqui, ó. Direito da liga. O cara corre muito. Beleza, tem mais um lá. O outro cara não sabe onde é que ele tá. Ele pode estar no palácio, pode estar na caverna. Qualquer lugar. Ou então ele pode sair do B. Não, tá na liga. Boa. Subir na madeira. Gaúcho, subir na madeira. Que isso, cara? Para com esse negócio aí. Vamos lá. Vou gravar normal. Ó, tropa. Ai. Cadê? Pode ter rato. Os caras sabem smocar, mano. Já percebi isso. Vamos quebrar esse smoke aqui, mas ele pegar aqui de graça. Ó, pegou meio. Deve ter o cara rato. Ó, palácio. Vamos passar pulando aqui. Vai que tem, né? Ninguém palácio. Pode ter meio. Meu parceiro tá avançado, mas não tem info do rato. O Stayful aqui, pegou info. Não viu ninguém, tá ligado? Vou pular rato aqui pra pegar alguém de graça. Tô pinando tudo, Zé. Cara, eu quero fazer uma ganha na B. Vamos lá na B lá pegar aqui de graça? Ó, tropa. Crava aqui. Beleza. Toma o tiro. Ó, tem um moleque no meio. Tem dois meios. Tem um moleque pra B, mano. Vamos rotacionar no meio lá e pegar aqui, ó. Acho que nem é como... Pode ter rato, hein? Cuidado. Mano, eu vou chegar no meio aqui. Vou atorar esse rato pra porrada. Ó, o cara tá descendo no rato todo round. Tá ligado? Repiquei porque eu sou corajoso no... Meu parceiro tá aberto o elo, então eu vim confiante. Vou smokar tudo lá. Só pode ter palácio. Vamos gravar aqui. Ó, tem um cara mesmo. Tem carroza, mas pode ter rato. Tem lá que tá feio aqui. Dois. Ali, ali, ali. Defusa, defusa. Tá no L. Meu Deus. Tá bom. Aí, mano. O pessoal zoa eu, mano. O Senna também. O Senna é bom pra c... O Senna também tá passando mal no level baixo. Eu tô falando pra vocês, rapazes. É difícil pra c... Jogar aqui. Olha lá. Os caras tem muita mira, filho. Aqui, se você pinar, você toma. Entendeu? Não tem como repicar aqui, não, filho. Passou o Diago. Passou o Diago. Diago, Diago, Diago. Só o Diago tava recarregando. Aqui os caras vão teimar nesse meio a vida toda, tá? Olha lá, ó. Smocou, liga. Vai errar a janela um de novo. Ai. Fui coçar a orelha. Tá aqui, não. Tá sim. Vamos gravar o rato aqui. Ó, tá olhando o pagode na B. Vamos enxergar a sua mão lá, tropa? Ignora tudo e vora. Ela falou que tem tapete. Vamos tentar pegar alguém de graça. Smocou. Ó, pegou um de graça. Boa. O outro não sabe onde é que ele tá. Tá aqui. Vamos muito pela GC, entendeu? Muito difícil, cara. Olha. Eu não consigo tocar aqui com esses caras, não. Ó, o último deve tá palácio, rapaziada. Sempre é assim, tropa. Sempre que rola um pagode, o último tá palácio. Cuidado que pode vir liga aqui, né? Olha lá, falei, tá palácio. Mano, mas aqui, na moral mesmo, vocês acham que a AWP do CS tá quebrada? Igual, eu não tô agachando, porque quando eu agacho, o tiro espalha todo. Todos os tiros agachando, não tá pegando. Agora, tiro em pé, pega. Um pouco ainda. Eu vou rápido de novo. O que é o topo é o seguinte. Não rolou nada. Vamos voltar e vamos. Paga uma. Beleza. Ficarei jeito que pode ter rato. Pode pegar o C4, tá ligado? Eu vou esmocar esse rato aqui, pra não dar B.O. Será que tem, né? Tem o moleque palácio lá, olha. Eu vou lá buscar a kill. Vamos pegar o palácio por aqui, ó. Peguei. Replicou. Ó, bug do palácio. Eu tô doido. Não, bug também, ele também. Boa. Os baita do palácio. Não me xinga, não. Não me xinga. É doido, Bet. Você tá doidão de que suco, meu filho. Me ofendendo de graça. Nossa, esse rato aqui tá chamando. Aqui é a kill de graça, rapaziada. Aqui eu vou dar muito gostoso. Se liga. Falei? Ai, que delícia, capivara. A picape. Então, rapaz, agora eu vou fazer um... Vou fazer um brinquedinho. Ai, que... Beleza. Botar lá na... Botou. Botou lá na B.L.A. Fica ligeiro que tem dois, né? Então o outro pode estar aqui. Fazer a hora com a cara dos caras. Ó, tapete o cara falando. Ai, caralho. Dormi no pixel. Beleza. O outro cara motorvou alguma coisa do bombe. Então, vamos antecipar tudo aqui, que aqui ele não tá. Ah lá, ó. Tá do bombe, tá do bombe. Eles estão fora de alguma coisa. Puxa, a gente é melhor pelo Prime, cara. Tamo junto. Sem massagem? Sem massagem. Uh! Au! Ô, De Aline. Ruxa é sair, mano. Torando na porrada. Bora. Nossa, vai bem estar no palácio, não, né? Ó. Ignorei esse cara. Vamos subir aqui, ó. Eu não consigo ver nada. Tô achando que esse óculos tá... Ele tá estragado, mano. Ele não tá nem embaçado, não. Porque você limpa, limpa. Ó, deixa eu ver. Não limpa, não. Ninguém, tropa. Se ninguém, vamos antecipando aqui pela liga. Ó, tem um cara ali. O que é isso, gente? Deixa ele. Essa MP9 dá muita mira, né? Não tem como. Chitar o lixo, espero que tu se f*** na vida alguma coisa.